O que é mitose? Mitose é uma das divisões celulares que as células eucarióticas podem sofrer, beleza? O que é que a mitose, ela objetiva, né? Ela objetiva crescimento. Então, você vai ter o crescimento dos organismos pluricelulares, multicelulares, comumente acontecendo pela mitose. Então, você vai ter a mitose gerando clones de células que vão aumentando em número e fazem com que o organismo cresça. Outra coisa que a mitose vai objetivar, tá certo? É a regeneração. Regeneração de tecidos, né? Uma parte perdida. Então, a regeneração vai acontecer quando, por exemplo, você tem a perda de células devido a uma lesão, devido a algum processo onde você perdeu células. Aquele espaço ali aparece e as células por mitose vão repovoar aquele local. Então, a mitose, ela vai ter principalmente aqui esses dois tipos de objetivo. Óbvio, tem outros tipos de mitose, tá certo? Você vai ter mitose para gerar, inclusive, gametas em alguns seres, tá certo? Mas, basicamente, os dois principais objetivos são esses. É gerar células iguais, idênticas, tá certo? Célula filhas aqui, que uma é igual à outra, tá certo? Então, essa tanto é igual a essa, como também é igual a essa. São clones, é uma forma de clonagem natural. E a mitose, ela vai ter fases, ela vai ter, tá certo, estágios para acontecer. Se vai ter uma mitose, significa que a célula estava em interfase. A gente falou no vídeo anterior aí, na série conceitos, o que é interfase. Então, na mitose, você sempre vai ter a célula em interfase, passando por G1, S, G2, que basicamente é a preparação para começar a mitose. E aí, o detalhe clássico da mitose, que diferencia muito da meose, é que você só vai gerar duas células. Então, você vai ter uma célula 2N, no nosso caso, falando aqui da mitose humana. Que isso vai gerar duas células 2N. Então, uma célula diploide vai gerar duas células diploide. A diferença é que você vai ter uma célula em interfase, isso aqui em G1. Veja aqui que os cromossomos só tem cada uma cromátide. Então, passou por S, G2, e aí você tem o início da mitose, que vai ser a prófase. Então, a prófase, ela vai ser... O que vai acontecer na prófase? Vai sumir a carioteca, que é a membrana nuclear. Os centríolos vão se dividir, vão se duplicar, vão para os cantos. Eu estou falando na grosso modo. E veja que os cromossomos agora, cada um tem duas cromátides. Esse cromossomo vermelho aqui, ele tem duas cromátides. Uma cromátide, outra cromátide. Antes ele só tinha uma. Isso aqui é crucial para que dê certo a mitose. Por quê? A prófase vai ser essa preparação, condensação dos cromossomos, soma a carioteca, o fuso mitótico dos centríolos vão tentar se conectar aos cromossomos. Conectou, fez com que os cromossomos ficassem nessa faixa aqui celular, que é o que a gente chama de equador da célula, a linha equatorial da célula. Você vai ter, então, o início que a gente chama de metáfase. Então, essa aqui é a metáfase. Alguns autores, eles consideram que existe uma fase intermediária entre a prófase e metáfase, que é a pró-metáfase. Beleza? Pode existir aqui a pró-metáfase. E aí varia de autor para autor. Para simplificar, eu estou explicando da forma mais simples aqui. Então, na metáfase, meta, meio, os cromossomos estão no meio. Está certo? Pró, primeira, primeira fase, meta no meio. E aí vai acontecer uma coisa que acontece logo de cara na mitose, que diferencia da meose, que é a separação das cromáteas e dos cromossomos. Cada cromossomo tem duas cromáteas. Eu vou, então, separar uma cromátea da outra. A gente vai chamar de segregação das cromáteas irmãs, separação das cromáteas irmãs. Então, quando começa a separação, que você tem um rompimento, está certo? Aqui do centríolo cromossômico, já que esse fuso está ligado ao cinetócoro do cromossomo. Então, separação significa aqui que houve a anáfase, está certo? E na anáfase, você tem a migração de metade das cromáteas para um polo da célula e a outra metade para o outro lado. Esse é o detalhe. Como é que eu transformo uma célula que tem um número diploide em duas que têm o mesmo número diploide? Que mágica é essa? Não é bem uma mágica. É simplesmente que lá na intérfase, na fase S, eu duplico as cromátides. Então, cada cromossomo fica com duas cromátides. E depois eu separo de novo esse cromossomo, fazendo com que os cromossomos voltem a ter somente uma cromátide. Se você olhar aqui, cada cromossomo só tem uma cromátide. Isso aqui é uma cromátide. Isso aqui é uma cromátide. Está vendo? Uma cromátide aqui. Então, cada cromossomo vai ser igual a uma cromátide. E aí, o que é que eu faço agora? Eu faço um estrangulamento aqui, ocasionando a citocinese da célula e separando as células em duas. O que vai acarretar, o que vai caracterizar a telófase. Telo, está na ponta. É a última fase a acontecer. Beleza? E aí, aconteceu a telófase e terminou a mitose. Você vai ter a reestruturação da carioteca, a membrana nuclear volta. Você vai ter aqui os centríolos desfazendo o fuso mitótico. Beleza? E aí, os cromossomos que estavam condensados vão começar a se descondensar e voltar a formar a cromatina. Aqui, a célula entra de novo, depois da telófase e interfase, começando na fase G1. E aí, você vai ter a fase S depois, duplicação de novo dessas cromátides. Fase G2. E aí, outra mitose. E aí, você repete o ciclo. Aqui, é para exemplificar que veja que os cromossomos dessa célula aqui de cima são iguais aos cromossomos dessas células. Então, você fez uma clonagem natural aqui. A mitose, ela é basicamente isso. Com isso, você consegue crescimento e regeneração de tecidos ou crescimento de organismos pluricelulares. Beleza? Então, isso aqui é um resumão. É um conceito básico para entender o que é mitose. Lembrando, o que é que difere a mitose da meose? A meose, nós pelo menos, ela objetiva a geração de gametas. Então, na meose, você vai fazer com que um número 2N seja reduzido a N. Como é que se faz isso? O primeiro passo não é separar as cromátides irmãs, mas sim separar cromossomos homólogos. A gente vai ver. Vocês vão ver aí no vídeo de meose. Um vídeo que eu vou postar depois. É isso. Se for possível, segue o canal e deixa aquele joinha. Beleza? Valeu! E aí E aí E aí Obrigado.